Se eu pagar os direitos autorais sobre músicas pro E-CAD, eu posso transmitir de boa as músicas na minha web rádio, nas minhas plataformas digitais, nas redes sociais, Facebook, Youtube e tudo mais? Vamos trocar uma ideia sobre isso. Fica aí para mais uma dica do Ondas Digitais. Tá afim de montar a sua primeira web rádio ou quer dar um gás na transmissão da sua melhorar a qualidade? Que tal conhecer os serviços da KS Host? Aqui na descrição tem vários links com todos os serviços que a KS Host oferece para você. Se der oportunidade, conheça agora os serviços da KS Host. Fala Web Rádio Alista, tudo bem com você? Por aqui Kleber Almeida com mais um bate-papo para a gente trocar ideia aqui sobre web rádio e o papo hoje é o seguinte. Direitos autorais. Se você pagar direitos autorais sobre as músicas que você está veiculando na sua programação, eu cheguei lá no E-CAD, perguntei quanto custa por mês para pagar os direitos autorais, eles me deram lá o valor, me deram um boleto para eu pagar, paguei. Paguei os direitos autorais da minha web rádio para usar as músicas na minha programação. Bom, já que eu paguei os direitos autorais, então isso quer dizer que... Estou livre para tocar músicas onde eu quiser. Será? Pois é, não pode, não pode transmitir em qualquer plataforma, mesmo que você já tenha pago os direitos autorais para o E-CAD. A cobrança de direitos autorais é feita por plataforma. Então, quando você chega no E-CAD para pagar os direitos autorais sobre as músicas que você está veiculando na sua programação, o que isso significa? Que você está pagando por uma plataforma, ou pelo site, ou pelo aplicativo. Cada uma das plataformas, o E-CAD vai elaborar um novo valor para você pagar. Então, você chegou lá no E-CAD e falou, eu quero pagar os direitos autorais para veicular músicas na minha web rádio. Eles vão perguntar o seguinte, legal, você é Simulcast ou você é Webcasting? Resumindo, o que é isso aí? Simulcast são as FMs que também transmitem na web. E o Webcasting somos nós, nativos na internet, só transmitimos na internet. Então, você vai falar para ele o seguinte, eu sou o Webcasting, eu transmito o conteúdo da minha web rádio no meu site. O E-CAD vai te dizer, ok, o valor é X. Aí o E-CAD ainda vai te perguntar, além do seu site, você também transmite em aplicativo? Aí você vai dizer, sim! Aí, mais Y. Então, X mais Y vai ser igual a um valor qualquer lá que você vai ter que pagar para o E-CAD por mês. Ou seja, é por plataforma. O E-CAD não vai te perguntar se você também transmite em redes sociais. Por que isso? Porque você não é o responsável direto, direto, por essa plataforma. Você apenas está usando para transmitir conteúdo. Mas quem responde pela plataforma são os donos das marcas. O Google, o Meta e por aí vai. Você só usa para disseminar conteúdo, né? Por isso que essas empresas bloqueiam quando você transmite conteúdo por meio das plataformas que eles têm. Por exemplo, no YouTube, no Facebook, por aí vai. No Instagram, em qualquer lugar que você transmitir música, automaticamente eles vão cortar. Por quê? Porque a responsabilidade é deles. Então, não! Se você pagou para o E-CAD, você está pagando para usar no seu site e ou no aplicativo. As redes sociais não têm nada a ver com isso. Eles vão continuar te bloqueando. E para transmitir música nessas redes sociais, você primeiro precisa fazer contato com a administração dessas redes, com o Google, com o Meta e por aí vai, para negociar essa transmissão desse evento. dizendo, ó, vai ter música, tem direitos autorais, como é que eu faço a coleta? E aí, essa negociação é feita direto dentro da empresa, né? Ou do Google, ou do Meta, para que faça o recolhimento dos direitos autorais dentro da empresa e eles repassem isso para o E-CAD. Então, não adianta. Se você já está pagando direitos autorais para o E-CAD e quer transmitir no YouTube, no Facebook e onde quer que seja, não pode! E aí, esclareci a sua dúvida? Tem algum comentário? Como é que você tem feito para suprir essa necessidade de transmitir nas redes sociais? Se é que você faz isso? Na minha opinião, não vale a pena todo o esforço para transmitir músicas nessas plataformas. Você pode subir conteúdo, pode interagir com a sua audiência, claro, isso é óbvio, é muito importante, mas ficar se matando, especulando várias coisas para poder transmitir música nessas plataformas não compensa. Atraia o seu público para o seu site, atraia o seu público para o seu aplicativo, crie e-mails de monetização lá dentro e você vai ganhar dinheiro com esses conteúdos. E não o Facebook, não o YouTube, ou seja, qual for a rede social que você quer usar. Muito obrigado por ter chegado até o final desse vídeo e a gente se vê numa próxima dica do Ondas Digitais. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho